Vai, faz. Vai, faz. Já vi. A place to portal go. Eu cheguei com uma. Dois comigo. Fora da minha visão. Tem que é um. Boa. O que eu fiz aí? Deu um. Inimigo à vista. Tomei tiro. Tomei revendo, tomei revendo. Porta-te, porta-te. Tá chegando. Inimigo à vista. Me finalizei. Só vendo o portátil. Tá ganhando, escura. Eu vou dois? Vou. Vou pra loja. Tô finalizando. Tô rindo agora. Eu voltei pra cá então, já que é só o Sup. Tô vendo ninguém afundando aqui. Afundando nas nossas costas, tropa. Já vi, já vi. D22, DT1. D22 no outro? D22. D22. Deitei os dois, já. Não, não, não. Tem mais, tem mais, tem mais. Bate mais gelo, bate mais gelo, bate mais gelo. É, tô caindo aqui. Ele tá onde? Ele tá onde? Cara, em cima do catavento. Em cima do catavento da esquerda aqui, ó. Inimigo à vista. Deitei. Boa. Ah, é. Vamos pra lá. Tem cara atirando sempre. Um só. Inimigo à vista. Mais de um cara. Vai tomar pra direita. 151. O cara sai de cara na meia direita. Vou atirar nele. Esquece com ele. Esquece com ele, hein? Tem bora, tem bora, tem bora. Tem bora, tem bora. Tem bora, tem bora. Fiz o meu. Fiz o meu. Também irice. Relaxa. Deita um. Fez ele. Vou lá atrás da pedra, se quiser. O suporte tá lá no gelo de trás do Cacinto. Tem gelo de trás do Cacinto. Fiz cara no suporte. Deitei um, deitei um. Deitei um. 180 no outro. Só uma kill, só uma kill. Vou fazer o portal em cima do bagulho branco. Fiz portal em cima do bagulho branco. Chupetou. Chupetou, chupetou. Chupetou, chupetou. Cacinto, caiu atrás de mim. Tinha um. 160 no outro. Tinha dois. Foi direto, foi direto. Escuta, Carl. Escuta, Carl. Vocês tão focados aí, mas tem cara aqui na esquerda na casinha também, tá? E tem cara pra descer à esquerda. Talvez desçam aqui nas nossas costas. Ou de chupeta mesmo. Eu vou ficar pra esquerda aqui marcando, tá? A descida. Deixa que ficar os quatro compactos. Não pode separar ninguém. É, eu tô do lado de vocês. Bora vim pra esses caras logo aqui na esquerda, né? Pode ter mais de esquerda. Vim na minha chupeta, vim na minha chupeta. Eu tô avançando a pé. Tem mais cara esquerda, tem mais cara esquerda. Estouraram o bagulho ali de vida. Vem, 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 vem. Eu tô de 4x2 então, pessoal. Tomei 3x2 então, pessoal. Vem lá, vem lá. Fora da minha visão, fora da minha visão. Entendeu? Mais dois. Mais dois. Descendo morro. 161. Deite um. Tem cara... Muita troca na direita. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Fiz Skyler. Fiz Skyler. Mais dois. Deite outro. Se reviveram. Finalizei. Finalizei. Fiz Skyler. Tô indo, tô indo. Pé de escudo. Tô olhando outro Edu. 180. Edu. Edu nada. Tem cara chegando na rearview. Tem cara chegando na rearview. Com uma foto. 130. Mais um chegando. Tá aqui perto do pingue. 170. Deitei um. Tá aqui perto da madeira do 195. Madeira do 195. É um Denta que parece Javier. 60 metros de vocês. Ele empurrava. Ele salvar. 160. Não passou pra salvar ainda. Boa. Passando da esquerda. Lá na garagem. Deitei também. Deitei. Realizei. Cê é louco. Cê tá criador de jogo. Nem me menor. Eu tô indo. Bate. Bate na minha direita aqui. Minha direita. Minha direita. Deixa comigo. Você pode ter esse jogo? Tá uns quatro aqui. 151. 53 no outro. 150 no outro. 21. 21. 21 também. 22. 22. 22. 22. 22. 22. E aí o Skyder. A gente não tá pegando nele. Revei meu kill. Revei meu kill. Revei meu kill. Revei meu kill. 61. Deitei de novo. 1. 2. Marqueira. Batei. Monsieur. ẻtwo. McGマk. bq. Me 24. Chega. 79. 1. 1. 2. 2. 2. 1. 1.90, boa, boa 76 nele, 76 nele, Pedrinho Já não é minha visão, hein Só vira um portátil Ó, tem muito gel aqui na minha direita, troca na minha direita Não é se é Já vi, eu vou radiar um 704-1, Assassin T6 Um tirou outro 20TP 20TP 703-1 É 4, é 4, é 4 4, é 4, é 5 Não dá pra me aumentar Debe ter de geral Plou esquerda, 323 DT1 Loto trailer, no trailer do Finalizando, 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 finalizando Finalizando, relaxe Tá bom D1 no trailer é aqui ainda da direita Mano, vamo ralar daqui viado O guys vai bater, tá correndo, tá correndo, tá correndo Fumei da árvore Tv19, batei, batei Vem comigo, vem comigo, vem comigo, adianta comigo, adianta comigo, adianta comigo, usa o kitão já, compra o portal, mano, compra o chubetinho aqui no bagulho, senão não vai morrer pro gás, compra o tp, compra o tp, calmo, eu não tenho mais loja dentro, eu comprei, dominei o guarito, tem um 350 aqui pessoal, pega o 350 aqui, compra, pega esse também, eu tenho um 8, pegou o portal, valeu, eu tenho que adiantar já, 14, falta 2, salvou 3, chamei que o meu monstro, tá aparecendo o trailer da esquerda, vai bater um com o Draco no trailer, deixa agora agora, 84, 88, carai, pinaram tudo, tem foguinho, foguinho, vai pra direita, vai pra direita, vai pra direita, vai pra direita, vem de carro, vem de carro, vem de carro, não vai morrer pro gás, vem de carro, 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 vem E vai tacar fogo em nós aqui. 75. 75. Quatro, cara. Dá um tiro. Piero, eu vou rir lá. Vou jogar nessa esquerda e fazer bomba na negativa. Eles não vão ter visão. Tem cara avançando na esquerda, tá? 721. 72 no outro. 80 no outro. No meio de aberto, no meio de aberto, no meio de aberto. 86. 78, um tiro. O outro aqui comigo, na minha frente. Quero enganar de mim. Quebra o gelo dele, viado. Quebra o selo. Calma. 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 78. 80. Deitei. Mais um. O gelo de trás. 78. 88. Tá um tiro. Ei, Skyler. Quebrou o gelo. Quebrou o gelo. 82. Tá um tiro. Tá um tiro, Edu. Confia. O outro tá na loja. Outra loja? Não, tá na esquerda. Deitou da esquerda? Sim. Esquerda, esquerda. Coloca as costas. 87. Tá servendo assim. Vamo porra. Vamo porra. Vamo porra.